Ter certo grau de complexidade, diz TSE. Confira os detalhes. Nesta sexta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, rebateu declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. De acordo com a Corte, o pedido das Forças Armadas trata de dúvidas sobre o funcionamento do sistema eleitoral e não aborda possíveis vulnerabilidades nas urnas. Durante sua tradicional live pelas redes sociais desta quinta-feira, Bolsonaro falou sobre um pedido de informações feito pelas Forças Armadas ao TSE. De acordo com o presidente, foram identificadas diversas vulnerabilidades. E você, acredita na segurança das urnas eletrônicas? Deixe aí a sua impressão nos nossos comentários.